Tenho um segredo pra te contar Toda vez que me encostas Sinto o meu corpo a flutuar Ana, vai com calma Meu coração tá em chamar Não aguento com a sua dança Vem me apertar Vem me agarrar Agora sou teu Me leva pro céu Vem me apertar Vem me agarrar Agora sou teu Me leva pro céu O passo é o ará O ará, o ará, o ará, o ará O estilo é o ará O ará, o ará, o ará, o ará, o ará A dança é o ará O ará, o ará, o ará, o ará O estilo é o ará O ará, o ará, o ará, o ará, o ará Me batia com amor Me chupa, me fecha Me cola, me sinta